E aí, gurizada? Seguinte, iniciando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês um pós-treino muito louco aí que eu vi o Fábio Giga fazendo e eu quero fazer igual porque eu quero ficar monstro pra caralho. Então é o seguinte, comei um quilinho de restauro cereal e já vou pegar os outros preparativos aqui do negócio, que é, deixa eu ver, leite. Só que eu vou usar zero lactose, né? Sou intolerante. E o que mais que preciso? Preciso botar mais uns negocinhos desse aqui, ó, porque faz uns dois anos que eu não tomo suplemento, não compro whey nem nada. Então eu vou botar duas proteínas dessa porque eu vi que ele botou, tipo, não sei quantos cupos de whey lá. Então é o seguinte, vamos começar. Eu não achei nenhuma bacia, mas eu achei essa caixa aqui, ó, eu acho que vai dar tudo aqui dentro. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mano, vai dar uma dor de barriga esse negócio que eu tô até com medo, tá ligado? Bora lá começar essa palhaçada, aí ó, como é que tá o shape. Tá, né? Mais ou menos, mais ou menos, mas é isso aí. Vamos dar ele agora. Tá tudo aqui. Veio com uma tigelinha muito pequenininha isso aqui, não vai dar pra nada esse negócio. Então, né, já vamos descartar essa tigela aqui. Vamos dar, né? Tá, então é o seguinte. Caraca, mano. Aqui eu sou meio, eu tenho um probleminha na cabeça, né? Nossa. Muito bom. Meu Deus. Caralho, mentira. Meu Deus. Meu Deus. Que porra é essa? Se liga só. Eu até tinha uma foto aqui pra postar com esse negócio. Tá, Luizão. Seguinte. Agora, vou botar... Agora tem que botar leite aqui, ó. Eu tava botando, alguém me ligou. Desgraçado. Mas, olha, botei um pouquinho. Isso aqui acho que não vai ser o suficiente, né? Vamos ver. Caraca, eu já vi a dor de barriga, mano. A dor de barriga vai ser foda. Ah, vou botar isso aqui também. Ih, nem bati. Vai que fica no fundinho ali a proteína. E aí, ó, Deus. Não. Caralho, tá me dando até calafrio aqui de medo. Mais leite. Fechei até em cima ali e já era. Aí, não ia botar mais né, ia botar pouquinho, foi o segundo litro de leite. E agora, vamos comer. Caralho, tá com medo disso aqui. Pegar lá do fundo. É que as bolinhas subiram né, por causa do leite que tá lá em baixo. Mano, eu tô com a barriga assim ó. Caralho, cheia pra porra. Olha aí. Tem muito leite ainda. Tem pouca bolinha, não consegui pegar essas bolinhas aqui, tá ligado? Ô Giga, se eu não ficar do teu tamanho agora, com esse pós treino, aí o bicho vai pegar a porra. Tá bom, tá bom comendo sei lá quantos quilos de... Porque isso aqui começa a inchar. Essas bolinhas começam a absorver o leite. E fica muito mais pesado. Então tipo, deu praticamente três quilos. Porque dois litros de leite, mas quase um quilo de... Dinão Escalciaria Real, né? Ai meu Deus. Ai que filme ruim. O começo tava bom, tava divertido. Agora? Meu Deus. Ah, gurizada. Ó. O que que deu aqui ó. É muito pouquinho, tá ruim pra caramba a gente tomar esse negócio. Olha aí. Só um restinho. E... Ah, já era. Sobrou sei lá. Um pouco de leite e meio litro de leite. Ah, porque eu tô morrendo. Mas... Ah, espero que tenham gostado. Não tentei isso em casa porque... Temos demais. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.